Havendo coro regimental, declaro aberta a 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Direito do Idoso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos nobres deputados, deputado Márcio Machado, que vai integrar hoje essa comissão. Seja bem-vindo no lugar do nosso querido deputado Oscar. E também cumprimentar aqui o deputado Mário Mota, pela presença, e a todos que estão aí, deputado Neuri Sareta, que eu vejo aqui, e os demais que estão remotamente. Eu quero colocar em discussão e votação a ata da 10ª Reunião Ordinária de 2023 da 20ª Legislatura, em votação, aprovada aqui por unanimidade. Foi apresentada a indicação do deputado Márcio Machado, que aqui se encontra, para o cargo de vice-presidente desta comissão. Então, nós vamos colocar em votação, o deputado Mário Mota, ele vai continuar na comissão, só está renunciando a vice para dar lugar, então, aqui ao nosso nobre e excelentíssimo deputado Márcio Machado. Estão abertas as votações, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Então, aprovado o nosso querido e excelentíssimo deputado Márcio Machado, para fazer parte desta comissão como vice-presidente. Chegando aqui, o nosso deputado Emerson também. Nós colocamos em votação agora a vice-presidência, o deputado Márcio Machado, no lugar do nosso querido e excelentíssimo deputado Mário Mota. E ele vai participar também da do Esporte. Então, vossa excelência, não tem nada contra. A gente colocou em votação. Então, aprovado por unanimidade. Então, declaro eleito, respeitivamente, o senhor deputado Márcio Machado para o cargo de vice-presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa. O senhor quer fazer uso da palavra? A vontade. Primeiro, é uma honra estar aqui, presidente. Dois motas, né? É verdade. As raízes profundas aí da família Mota. Cumprimentar o presidente Sérgio Mota. Obrigado aí. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua grandeza. Está fazendo um trabalho diferenciado. Agradecer a cedência e a elegância do deputado Mário Mota, que assume, juntamente comigo lá, a Comissão de Esporte. E ele é um expert nisso. Entende bastante, juntamente com o deputado Fernando Krenlin, que vai engrandecer ainda mais Santa Catarina nessa comissão. E aí ele assume como vice, cede a vaga. Em um acordo, nós assumimos, então, a vice. Agradecer também ao deputado Emerson, né? Também um trabalho gigantesco que está fazendo. E enaltecer o Luquinha, né? Que é o seu filho. Que Deus abençoe sempre o caminhar dele com muita força. Agradecer também ao deputado Neodio Sareta pela confiança. E contem comigo aí para que a gente possa contribuir, agregar ainda mais valor. Já disse que eu sou autor daquele projeto que inclui na delegacia virtual de proteção animal, animal também, e também do idoso. Então isso é muito importante. Hoje nós temos delegacias virtuais. E eu sou autor desse projeto que inclui a delegacia do idoso, que é tão importante. Essa biblioteca que não está sendo utilizada, mas é uma biblioteca da vida que a gente precisa enaltecer e trazer mecanismos para que ele possa ter essa etapa da vida dele com mais força, com mais clareza de pensamento, de ações, buscando nessas zonas azuis as pessoas que mais têm longevidade. E o que eles estão fazendo? O que eles estão comendo? O que eles estão agindo? Para que a gente possa também ter os nossos idosos ou os seminovos, como diz o prefeito aqui de Florianópolis, para que a gente possa agregar, dar a mão nesse momento que ele tanto ajudou Santa Catarina, ajudou o Brasil. Então parabéns. Eu fico muito honrado de estar aqui com vocês. É uma honra também tê-lo aqui conosco e lutarmos por essa bandeira pessoa idosa, que merece todo o nosso respeito e empenho e realizarmos políticas públicas para que eles possam ter cada vez mais qualidade de vida. Eu quero colocar em discussão e votação o requerimento. Nós vamos ter aqui, sendo aprovado aqui esse requerimento, nós vamos ter aqui uma palestra com a delegada que esteve aqui. O deputado Mário Mota conduziu muito bem conosco aqui. Ela vai vir dar o esclarecimento, falando sobre a violência. Nós vamos falar muito sobre a violência contra a pessoa idosa, o que ela deve fazer, a quem recorrer. Então nós vamos também falar sobre a saúde da pessoa idosa. Mas amanhã eu estarei lá em Araranguá, num simpósio, com médicos, com pessoas técnicas, que vão trazer ali palestras, que com certeza vai abençoar e ajudar os nossos idosos. Então eu quero colocar em votação esse requerimento. Requerimento 0194.2023, de autoria do deputado Sérgio Mota, que solicita a vossa senhoria providência juntos à Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, a aprovação e encaminhamento para a realização, em parceria, com a Escola do Legislativo, número 01, o Seminário em Atenção aos Cuidados com a Saúde e a Segurança da Pessoa Idosa. será aqui no Auditório Antonieta de Barros, no dia 23 de novembro, das 16 às 19 horas. E vossas excelências estão convidados e convocados, se assim tiverem com agenda livre, estarem conosco. Então eu coloco em votação esse requerimento para nós realizarmos aqui no Antonieta de Barros, no dia 23 de novembro, essa palestra, em parceria com a Escola do Legislativo, será um seminário em Atenção aos Cuidados com a Pessoa Idosa e com a Saúde e a Segurança da Pessoa Idosa. Em votação, não havendo, então, nenhum voto contrário, eu declaro encerrada a presente reunião e agradecendo a todos os nobres deputados. Muito obrigado a todos. que Deus nos abençoe.